A CIDADE NO BRASIL 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 Praia-se-vão 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 Como você gosta de acessar pra mim? Clique. C'est fine! Olha aí! Amém. 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 Men. Amém. do lado do Coupé de Calais Abunida, Saffaro Lebiang Emmanuel Zeran, Saib Beno e eu penso que eu tenho a luta de fazer parte da rancor da griots e de também de perder a terra e de poder se eu quiser. Que Deus nos benisse. Ele tem que agradecer, ele tem que agradecer. Voilà, Patern Bairro ele vai ganhar sua place. Ele é arrangé um verdadeiro recuil d'Institut e ele é nosso pai, esse dia. Eu quero agradecer, Patern Bairro e eu vou deixar de fazer parte da Zotek, Bairro. Obrigado, Lattice. O costume é de Chez Louis Vuitton. C'est pas um jogo. Olha o costume. Ele tem que agradecer a vida da terra. Mas porquê? Porquê? Porquê tu t'habites tão bem assim? Porquê tu t'habites tão bem assim? Porque eu sou uma star. Ele tem que agradecer a parte da Zotek, Bairro. Porquê tu t'habites tão bem assim? Eu vou deixar a parte da Zotek, Bairro. Eu sou aqui para agradecer a Boris Hirô e seu amigo Zébahi Eu não conheço a minha universidade, Boris Hirô entrou em studio Ele sentiu uma mensagem que me dedicou e isso fez que eu lhe amei Quando Zébahi veio me ver e disse que o presidente, meu filho saiu do studio, ele disse que não tem problema Eu vou te dar um momento para vencer a minha universidade Eu quero dizer obrigado ao público e obrigado a Zébahi que produziu o álbum Obrigado Est-ce que j'ai besoin de vous demander d'applaudir o presidente? Ei, c'est des gens, eles não falam muito, eles estão voando parede Tudo isso que você faz, eles colocam a mão na boca e colocam o agente Fede lá, aliás, aliás, vem aqui, senhor Tu as desplacé o ajutor-chefe de Boone e tu traine Ele fez des meus filhos, petit C'est para um joão aqui Presidente, vem aqui D'abord tu é pobre, tu é um pouco mais tu é généreux Para não te cagar Ok, eu te escute Zébahi 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 Ele já tinha feito famílias Ele disse que eles precisam entrar Ele tem 50 mil francs 50 mil francs para transporte Ele tem que aplaudir o paru 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vão crescer. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém? Amém. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?